Então pessoal, vocês já sabem, vou repetir novamente, o YouTube mandou as regras, então estou com um conteúdo novo, reagindo às batalhas e trazendo as melhores batalhas para reagir junto com vocês. Espero que gostem do novo conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, um aos 600 mil inscritos aqui no canal Renanço Logadê. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, então bora lá reagir às batalhas. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo. Brabo, brabo. Brabo demais, brabo demais, rapaziada, fatality absurdo do Johnny MC, absurdo, absurdo, ele amassou demais, amassou muito. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Brabo demais, brabo demais, brabo demais. 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 batalha que absurdo do Johnny, mais uma vez, magrão versus Johnny, essa batalha é insana. O que é isso? Mano, mano, saco! Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Essa batalha foi insana, rapaziada. Muito fatada. Parceiro, estudar sobre o sabor não é coisa de nerd. Se você não estuda, cheira aqui e fala merda. E é nesse momento que a cultura já se perde. Eu entendo você. Eu entendo você. Eu tô te criticando, mano. Eu entendo você. A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar. Eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando o meu suor, olhando as gotas de charges que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás. Opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Oooooooooooo! Mas a minha é minha. Você sabe, mano, que eu te amassem cada linha. E opinião sua também já escutei um montão. A minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu não critiquei a sua ego. Você veio aqui em cima e criticou a minha. Esse é o Johnny. Quando o argumenta ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai morrer. Ahhhh! Infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Bravo demais, bravo demais, mano. O Johnny destruiu nessa batalha. O Johnny amassou, mano. O Johnny é o melhor mesmo, mano. O Johnny é bravo. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só acima a que não arrumo nada. Não tive tempo de estudar, eu também não. Esse papo de ser teu ouvinte, eu te dava numa calçada. Oooooooo! Aí! Bate e volta. 3, 2, 1, 2, 1. Eu sei que é bate e volta, não chora. Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora. Bravo, bravo, bravo. Johnny amassou essa batalha. Ele pediu muito barulho pra batalha! Ae! Vai pedir barulho pra batalha! Vai pedir barulho pra batalha! Oooooooo! Ooooooooo! Ultra! Traga! Sem maldade nesse assunto, vai se fuder. Gordão, eu posso descer o peso pena, mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema. Nós temos o mesmo peso ou a categoria? Irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível, muito menos é que parado. Eu faço o que eu quero correndo e vou ser parado. Brabo, brabo. Os dois irmão muito. Prado, magrão. Acorda pra vida, seu vacilão. Vem a sério comigo que eu não sou o tubarão. Brabo, 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 brabo. Destruiu, destruiu. Brabo, 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 brabo. Fazer o final das palavras e achar que é o cara que se treme. Sem maldade, pai, eu vim pra fazer valer o suor. Tudo que você faz que é bom, pode passar que eu sou melhor. O Vasco é o primeiro jogo de reclamar. Do jeito que eu rimo, da maneira de entender. Parceiro, demorou pra chifar. Entrega que nem eu. Quem sabe assim você vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você. Porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o bate, também foda-se você. Cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria. Brabo demais. Batalha insana, rapaziada. Gostei muito. Então rapaziada, eu separei aqui várias batalhas para assistir junto com você. Espero que tenham gostado das batalhas que mostrei aqui para você. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos vocês. E deixem nos comentários os melhores MCs, o melhor MC do ano, o melhor flow, bate e volta. Qual o melhor round, rapaziada. O que você mais gostou de assistir aqui no canal. E não se esqueça que o YouTube mudou as regras, então por isso que o conteúdo tá diferente. Tamo junto, é nóis, falou.